Todos os programas que transmitem a Santa Missa, a oração de vésperas, deste estúdio móvel, também para atender as chamadas, como nos programas em direto, e também é necessário uma terceira partilha, a partilha do nosso donativo, pois este aumento da expansão da cobertura da Rádio Maria tem alguns custos inerentes, infelizmente, mas existem e têm de ser cobertos. Então, para isto é necessário também, com a partilha do nosso donativo, para quem tiver esta possibilidade e também quiser fazer parte desta mesma missão, assim ligar para o 800-107-107, da segunda à sexta-feira, das nove às dezoito, e tornar-se bem feitor da Rádio Maria. Pouco ou muito, pouco importa, pois o pouco de muitos faz o muito que torna possível esta missão. Portanto, 800-107-107, da segunda à sexta-feira, das nove às dezoito, oitocentos. O 107-107 é um número gratuito, pelo que a chamada em si não tem qualquer custo, e ao ligar do outro lado, estará alguém ligado à Rádio Maria, que irá explicar todo o processo e tirar qualquer dúvida que assim tenha. Portanto, 800-107-107. E antes de continuarmos a escutar a boa música, temos aqui ao telefone connosco o nosso ouvinte, creio que seja Zé Maria. Bom dia, uma boa tarde. Como está? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como está? Muito obrigado, sou José Maria, Rádio, como está? Boa tarde. Eu vou seguir. Sim. Eu ontem estive aí. A Rádio Maria, eu não tenho um carinho atrapalhado para encontrar a Rádio Maria, para encontrar o trem. Sim. E queria fazer um recito aos nossos. É Lisboa e a Fátima? É Lisboa, Lisboa. Eu não tenho esse mesmo dia, Rádio Maria, Rádio Maria, Rádio Maria. Ah, sim, sim. Mas eu morava muito porém aqui, Rádio Maria, Rádio Maria. Esse é o nome da Rádio Maria. Eu gostei muito, escrevi ainda, eu gostava, etc. E então, estive para ele através, e eu... Rádio Maria, Rádio Maria, Rádio Maria. Cheguei à Rádio Maria, Rádio Maria. Mas eu morava por aí, Rádio Maria. Rádio Maria. Sim. E, claro, estava a rechave ao domingo. Ah, sim. Ao domingo, sim. E eu, então, Então, como ontem foi a final da Taça de Portugal, eu quis ir à resta da Taça de Portugal, quando eu, que é o Valdez, eu moro. Entretanto, eu me fui círculo por volta das 5h30 de manhã, e enchei entre campos por volta das... Então não era uma volta. E então aproveitei, vou pegar um salto na Rádio Maria, lá... Eu peguei um patocado, se pareceu, eu peguei um patocado... Sim, sim. Eu peguei para o Benfica e tal, eu peguei para lá, e fui ter perto da Rádio Maria. Eu estava um pertinho, e foi o meu homem, eu estava fazendo a Rádio Maria. Ele trouxe ali embaixo. Ali embaixo era a cebola. Estava ali a cebola. Talvez, agora não estou a se situar bem, mas... Fiquei aí, pai. Fiquei atrás da Rádio Maria. Que conclusão? Eu peguei um autocarro. E fui ter um silêncio. E depois apanhei outro, e fui ter um piloto. E depois apanhei outro, e fui até um piloto. E depois tirou outro, e até um piloto. E depois tirou outro, e até um piloto. E depois tirou outro, e aí estou vendo. E assim, eu me informou que vão te ar a Rádio Maria. Me mandou. E lá, fui também autocarro. E depois eu peguei um táxi, eu peguei um táxi por outro lado. Eu já me dou e só paguei cinco minutos. E então, os lados com a Rádio Maria. Por fim, para o tamanho aqui. Como lá, cheguei? Onde é que você traz que está no coloar? Que eu já tentei arranjar um deles, e não vou dizer. E vocês estão fechados? Pois sim, já nós estamos fechados. Não consigo arranjar um. Tem que ir ao senhor. Ah, não, porém. E ele me informou que estava longe ao meu fechados. E eu disse, olha, pronto, vou deixar ficar aqui isto. Mas foi assim, olha, e treinamos ali. Aquela foi... Apenas que sobra às novas, não é? Que eu ia mais para conhecer aí. Mas que sobra às novas. Com as coisas, e o pau, mas vamos a chegar a um dia, e aquilo que é aí, a fim. Também já fica ao vivo e não estou. A fim de ver a meia de semana. Mas pronto, nós estamos já cá, a sua espera. Conclusão, saírem satisfeitos por que conseguimos subir a Rádio Marei. E foi a trabalho já na hora. E olha, veio uma festa. Uma festa de primeiro time com o vídeo, que não foi como proponente o futebol, mas foi como a camaradaia das pessoas. Claro, claro. Encontrei os amigos e amigos meus. Um que foi fundador de uma casa do futebol, com o porto cá, que tinha lá sete irmãos, que eram no meio, mas eram no meio. Mas pronto, eles estão a viver em Almada. Do lado, do lado do rio. Nós não a vivermos do lado do rio. É do lado do rio que lá a pessoa é a melhor. Sou suspeito, talvez. É do lado do rio. Eu não sou muito certo. É do lado, do lado do rio que nós vivemos todos. Este casal, que é o senhor que está a cozinhar, não é nada, não é nada. É do lado do rio. Eles não queriam achar e ver os de novo. Ou seja, o senhor vai ter uma criança, porque nós devemos alçar as crianças, e nós estamos aqui com o vento, tem ali uma televisão, e nós vimos aqui. e que é, comerem os de novo. E eu fazendo isso, estive lá com eles, porque o senhor não sabe que no momento não deu uma combinada. E isto foi quando? Foi no sábado ou no domingo? No domingo, foi. No domingo, foi. Conclusão para terminar, olha... Esta vez, eu comecei um café, então foi... eles virem aqui um bocado em banca. Aí estive só, na parte do lado do estádio, que já mora, até estive lá, a tirar a bolsa do pessoal, pelo jogo, não é? Há um dos sozinhos, as entrevistas no final do jogo, estive aí, lá com a janela, e nós vamos ir para baixo no intervalo. Com viver com o Paulo. Olha, aquilo foi... depois foi de desigual para irmão. Eles tinham lá um espaço reservado com muitas mesas, convidavam pessoas que passavam até tão argentinos, que fartaram-se a comer. Eles tinham tudo para comer. Digo, era amigo, era cara, era cara o ministro, era lá, olha... E quem? Era tudo. E então, sobretudo, era a camarada da cadeira, era tudo abraço, abraçavam, cantavam... A união. Foi uma festa, uma festa, uma festa, que nem passei aqui naquilo ali, não nem... o futebol. É uma televisão mais assim, até de quando, mas quando foi o gol, foi para a festa, e depois outro gol, era uma festa. Todos os abraços, achavam que era mais futebol que o futebol. Eu fui uma camara da idade, que fui embora, e isso se chama, os amigos para a vida. Tinha uma argentina, tinha um dos países, um dos países, um dos países, e um dos países, não tinha gente. Muita gente, até as 3 anos, já conviveu lá com o pessoal, porque, eles me lembraram, o presidente da camara, aquele espaço, que teve muito medo, e fora muitos lugares, cada pessoa, então, foi assim, um domingo muito fraterno, muito... muito aluno. Foi uma festa fraterna. Muito bem. Nem parecia a caber futebol. Fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. Aqui foi o convívio, e eu já tinha visto na televisão, a festa. E eu resolvi, à noite, não tinha bebido, mas tinha hipótese de arranjar, e também, também, a recolhação social, também, também, se tivesse hipótese, na semana, eles ligaram muitas rádios, até no programa de jogo, e tal, mas me deixaram entrar, porque, ninguém pode ser, pagaram o estiláculo, com o qual, de algumas televisões, de entrar, quando fazem as concorrenças, e pensam no final de jogo, que daí, que eu estou ali, embora, do seu relatório, do jogo, gravatório, tudo isso. E para baixo, eu entro ali, e vou comigo, olha, aquilo foi feito mesmo, porém, foi fantástico, é assim que se faz, muitas amizades para a vida. Fantástica. E pronto, e aqui também, estamos juntos, entre amigos. Estamos juntos, entre amigos. Também, eu gostei de contar isto, porque, não é só alisar, e que a gente, que a gente, que a gente fala bem, mas, estas coisas, estes que eu vi, os fraternos, é que, se dá de comer a toda a gente, não, 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 não. Claro, são complementos, claro, claro. É muito obrigado, é que, bom ano, o seu venho, a final da tarde, seja quem for, nós vamos estar cá para o seu, que o seu já faz parte da família. Muito obrigado, Zé Maria, para esta partida. vou fazer uma coisa, que eu incomodo, vou ser realizado, cálculo, que, por todos, nem que seja pouquíssimo, contribuiu, mas com a Rádio de Maria, a ter um alcalde de maior, para levar o Evangelho, e a Palavra de Deus, e o amor, a mais, a mais pessoas. Contribuiu, com alguma coisa, nem que seja pouquíssimo, porque todos, pouco com Deus é muito, também, um grande abraço para todos, muito obrigado, Zé Maria. Desculpa, muito, 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 fantástico. Fantástico, obrigado, Zé Maria. Viva a Rádio Maria. Viva. Viva. Muito obrigado, a continuação de uma Santa Tarde, Zé Maria. Viva a Rádio Maria, viva a Nossa Senhora, e também, viva este, a este testemunho, pois, se não há nada maior do que também, este apelo, de quem já experiencia, a presença da Rádio Maria, na sua vida. Então, assim, temos duas partilhas, duas mensagens, através do nosso coração. Boa tarde, Luís, Rádio Maria, queridos ouvintes, venho dar os parabéns, aos aniversariantes, do dia de hoje, e do fim de semana passado. Visitei a Rádio, no dia 27 de Maio, e gostei muito, e agradecer por existirem. Um bem-ha já a todos, Raquel. Muito obrigado, Raquel, por esta mensagem. Então, aqui também, fica a presença da Raquel, na vida de todos aqueles, através da oração, que celebram o aniversário. E também, continuamos a rezar, especialmente, pela nossa ouvinte, Aurora, que partilhou connosco, esta grande felicidade, do seu aniversário, no passado domingo, ontem. E temos uma mensagem, do nosso ouvinte, Filipe Machado, que assim diz, Olá, Rádio Maria, Portugal. Boa tarde, Luís, Eduardo. É um gosto de escutá-lo também, neste horário da tarde. Gostaria apenas, pedir o favor de relembrar, quando irá ocorrer a novena, do Sagrado Coração de Jesus, uma vez que não consigo verificar a informação, nas vossas redes sociais. Obrigado, e continuação de uma boa emissão, os meus cumprimentos com Maria. Pois bem, então assim, a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a celebrar-se-á, no dia 16 de junho. Pois bem, iniciaremos a novena, de 7 a 15 de junho. Iniciaremos a novena, no dia 7 de junho, e continuaremos, até o dia 15, e sempre no horário habitual, antes do terço, às 7 e meia, que rezamos sempre consigo, que está desse lado. Pois então assim, a partir da dia 7 de junho, inclusive, às 7 e 20, iniciaremos, e continuaremos depois, a rezar a novena, ao Sagrado Coração de Jesus, de 7 a 15 de junho, às 7 e 20, antes do terço, com os ouvintes. E após também esta partilha, e esta informação, continuamos em família, entre amigos, escutando também boa música, com alegria. E como no início rezava convosco, e rezávamos juntos, uma oração para invocar, para pedirmos ao Espírito Santo, os seus dons. Então escutemos agora esta música, Vem Espírito Santo, e já que iniciámos o programa, a invocar o Espírito Santo, terminemos-o também, da mesma forma. Então agora escutemos, Vem Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha vida, ameaça. Queira que, nasce, quero um renascer, quero, franqueaz, ao Teu amor, deixa, dor-me em Teu rio, Senhor, derrubar as barrairas, no meu coração e assim ficamos o Espírito Santo, vem Espírito Santo bem, por hoje vou ter de me despedir foi um prazer estar convosco nesta hora e assim amanhã continuaremos entre amigos, continuaremos entre amigos já com a companhia da nossa Margarida Patrocínio a continuação de uma ótima tarde para todos vós, já de seguida às 4 horas acompanho o programa que assim passou sexta-feira temos mãe então assim a continuação de uma ótima tarde para vós, continuem ótima companhia na companhia da Rádio Maria Música 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 Celebrar o amor, sorrindo Compreender o valor de partilhar Sentir a emoção de estar vivo Construir a razão de aqui estar Ter um gesto de coragem Correla de miragem serial Ser a ambição não há mudança Testemunha de um novo ideal Ser a ambição não há mudança São quatro da tarde, Rádio Maria 102.2, Lisboa A sua melhor companhia Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo O nosso Redentor a quem seguimos Os canos que sem Ele nos perdemos O Pai do amor perfeito e da esperança Temos Mãe Na Sagrada Escritura No Magistério da Igreja Na Liturgia E na Piedade Popular A graça de Deus nosso Pai Que nos foi alcançada por Jesus Cristo Morto e ressuscitado Dentre os mortos Na ação do Espírito Santo Graça a essa que planifica a vida De Nossa Senhora Também a nossa esteja convosco Caras e caros ouvintes Da nossa Rádio Maria Ainda mais neste santíssimo tempo da Páscoa Que está a chegar à sua conclusão Pois em igrejas já celebramos A ascensão E vivemos os dias da chamada Novena de Pentecostes Em que nos preparamos para celebrar A solidariedade do mesmo Pentecostes A vinda do Divino Espírito Santo Sobre Nossa Senhora e os Apóstolos E os que com eles estavam no cenáculo É com muito gusto e alegria Que vos continuamos a acompanhar Por meio dos programas que são produzidos Ou que transmitimos Estamos na Rádio Maria Que chega aos vossos ouvidos Esperamos que chegue principalmente Aos vossos corações Somente ao coração de cada um De um modo muito especial E particular aos doentes Aos enfermos Aos que sofrem A qualquer que seja A circunstância ou a dimensão Da mesma dor ou sofrimento O desejo que o triunfo pascal de Jesus Cristo Nos envolva Nos encha E planifique Somos escutados nas frequências Desde FM 102.2 Lisboa E 100.8 Porto E em radiomaria.pt Estamos a dar início ao programa Temos Mãe E convosco Caras e caros ouvintes Está o Padre António Estevam Assim como os que fazem E escutam a nossa querida Rádio Maria Se somos chamados a fazer tudo Na imitação de Maria Por Cristo Com Cristo Em Cristo Dirigimos a Deus Pai Invocando o Divino Espírito Santo Rezando e pedindo Que Ele venha sobre nós Sobre todos E assim permaneça E assim Rezamos É o Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vindo Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acenderei-nos O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruís os corações Dos vossos fiéis Com as luzes Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Depois de o termos invocado Saudamos também A Virgem Santa Maria A Mãe do Filho de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo E Mãe Nossa Pois por certo Acreditamos que Temos Mãe E assim A ela nos dirigimos Dizendo Ave Maria Cheia de Graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Vinda Espírito Santo Vinda por Maria Para nos ajudar A escutarmos este programa Proponho que escutemos Este cântico Que é a sequência Da Missa de Pentecostes A sua melodia gregoriana Sequência Que é obrigatória Ser lida Ou preferencialmente Cantada Antes da proclamação Do Santo Evangelho Na mesma Missa De Pentecostes Veni Santa Espíritus E teni Tecénitus Lucis Tore Raditus Veni Pantel Rauperum Veni Lado Rauperum Veni Lume Pantilum Consolatou Mont tunes Pulcis Tore Sagangelo Dulce refrigeri In refugia Inclatou Pepries Iles Tute Empregi Inclatou found stront Obrigado senhor, obrigado, mais de conta disto. Obrigado, obrigado, mais de conta disto. Obrigado, obrigado, mais de conta disto. Obrigado, obrigado, mais de conta disto. Para aprofundarmos também e melhor a verdade que diz respeito à Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa, porque nos foi dada por Cristo na cruz, Ele que é o Senhor. Ele que é o centro e o fundamento da nossa fé, que é a fé da Igreja na qual cada mulher e homem são batizados. Assim, em cada programa, como que num caminho em três pontos, bíblico, no magistério e na dimensão litúrgica ou de piedade, vamos trazer à memória e ao coração, a partir destas referências, a pessoa, a figura e o mistério de Maria e a verdade a respeito dela. E assim, iniciamos este percurso e este olhar desde a Sagrada Escritura, fonte primeira que com a Sagrada Tradição da Igreja nos faz ter acesso à revelação plena que Deus faz de si mesmo, assim como do seu projeto ou desígnio de salvação, no qual Maria Nossa Senhora tem papel fundamental. Daí ser também que nos é transmitida esta certeza. Temos Mãe.